Perfume de bandido, let you let you rap, vez dois, exalando na pele Ela tem de bolsa da aloeba, então com perfume, exalando, comprou no tbeque Marijuana dentro da minha doibe no HB20 e agora de potinho Acho que vai dar pra mais um hit estourado na pista Eu vou contra milhão e não me inimigo Ela tá louca pra viver comigo Dentro da bag tem escanto escondido Ela quer viver com o perfume de bandido, let you let you rap, vez dois, exalando Na pele ela vem de bolsa da aloeba, então com perfume, exalando, comprou no tbeque Mani voando dentro da minha doibe no HB20 e agora de potinho Acho que vai dar bom mais um hit estourado na pista Então vou botar uns milhão e não me ver se vai dar bom Vou botar mais um milhão, acho que vai dar bom Perfume de bandido, let you let you rap, vez dois, exalando na pele Ela vem de bolsa da aloeba, então com perfume, exalando, comprou no tbeque Mani voando dentro da minha doibe no HB20 e agora de bandido Acho que vai dar bom mais um hit estourado na pista Vou botar uns milhão junto com os parceiro Vou botar um milhão junto com os parceiro Perfume de bandido, let you let you rap, vez dois, exalando na pele Fume de bandido, let you let you rap, vez dois, exalando na pele Ela vem de bolsa da aloeba, então com CD, comprou no tbeque A BG A BG A BG A BG A BG Tchau.